Fala pessoal, o ministro Haddad foi ontem em rede nacional fazer um discurso. Precisamos cuidar ainda mais da nossa casa. É por isso que estamos adotando as medidas necessárias para proteger a nossa economia. Quais serão as consequências desse plano anunciado ou semi-anunciado? Dá uma olhada aqui no canal que eu vou fazer uma análise. Há tempos estamos aguardando um pacote fiscal anunciado pelo ministro Haddad e pelo governo. O Brasil enfrenta um déficit fiscal importante só há muitos anos. É um problema estrutural da economia e a dívida pública vem crescendo de forma acelerada nos últimos anos. O governo Lula, desde que ganhou a eleição, já no início, antes de assumir inclusive, na PEC da transição, já trouxe um aumento de gastos significativo. De 23 a 24 também tivemos gastos, principalmente com o aumento de salários dos funcionários públicos e com transferências. O salário mínimo passou a seguir uma nova fórmula de reajuste que incorpora o crescimento do PIB e também traz impactos bastante significativos no déficit público. Bom, foi ontem que o aguardado pacote fiscal começou a ser anunciado. E eu digo começou por quê? Porque a peça publicitária que veio ontem, em que o ministro Haddad falava por sete minutos, trazia muito mais os feitos do governo do que propriamente anúncios do que seria feito em termos técnicos. É natural que um governo queira mostrar os seus feitos, os seus resultados positivos e anunciar de maneira mais superficial possíveis cortes de gastos que poderão ser efetivados. Mas o governo focou bastante nos benefícios e menos nos cortes. E, sobretudo, no anúncio da isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais, que é uma promessa de campanha do presidente Lula. E foi só hoje, na manhã desse dia 28 de novembro, que o ministro Haddad deu uma entrevista coletiva com algumas especificações a mais do que será o pacote fiscal. Mas confesso que, ainda assim, achei bastante confuso e pouco certo. Eu entendo que não tem como anunciar um pacote detalhado se ele ainda não tramitou. Não foi aprovado, mas me deixou bastante preocupado o fato de que, em meio a uma necessidade grande de corte de gastos para reduzir esse déficit e estabilizar a dívida, o que o ministro Haddad optou por fazer foi abrir os anúncios com uma nova isenção que tem um impacto de, talvez, 45, alguns dizem 51 bilhões de reais a mais para os cofres públicos, claro, se não vier acompanhado de uma receita nova equivalente. Bom, para a gente analisar direito, eu tabulei aqui alguns dos principais pontos que eu coletei do que eu assisti e também do que foi trazido pelos órgãos de imprensa. Bom, o principal anúncio foi a isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil reais. Hoje, é isento quem ganha até dois salários mínimos. Isso deve atingir 36 milhões de contribuintes, o que equivale a 80%, ou quase 80% do total de contribuintes. Se você não viu o meu vídeo anterior sobre a distribuição de renda no Brasil, que eu fiz essa semana, dá uma olhada lá, porque você vai ver que, por mais que não seja muito dinheiro, quem ganha até 5 mil reais é considerado classe média no Brasil. Então, essa medida não é uma medida que favorece os mais pobres do Brasil, ela favorece a classe C, a classe média. Esse foco político fica muito claro nas frases que aparecem no vídeo do Haddad. Ele traz lá que, ele foca, parece escrito inclusive no vídeo, que os benefícios se estenderão para os empreendedores. Então, esse foco na classe média é certamente uma estratégia política mesmo. O governo provavelmente sentiu o resultado das eleições municipais, que trouxeram uma emergência, uma leitura, que tem uma nova classe média que quer empreender, que não está interessada tanto naqueles velhos sonhos, da carteira assinada, do emprego formal, e que querem fazer um aceno para esse pessoal. É bastante gente, então deve ter impactos significativos. Bom, voltando ao slide, então é um aumento de gasto, de gasto ou de renúncia tributária, que seja bastante significativo, 50 bilhões. O que o Ministério da Idade trouxe hoje é que isso não vai ter ônus fiscal, porque isso vai ser compensado com aumento de imposto para quem recebe mais de 50 mil por mês. E essas pessoas pagarão aproximadamente uma alíquota efetiva, então, sobre toda a renda de cerca de 10%. Para quem não é iniciado em economia, quando digo 10%, não é 10%, não é que as pessoas vão pagar só 10%, elas vão pagar 10% de imposto de renda, obviamente mais todos os impostos que a gente paga, sobre folha salarial, per quem é salariado, ou sobre os rendimentos da empresa, sobre IPVA, IPTU, enfim, todos os impostos sob consumo que existem, continuam sendo pagos. Então, uma coisa compensaria a outra, embora precisa ser feito conta, que eu, de fato, não tenho essa noção, mas me parece bastante arrojado, tirar 50 bilhões que seja, de quem ganha mais de 50 mil por duas razões, uma política, claro, é difícil fazer esse tipo de ajuste, e segundo, porque não tem tanta gente assim que ganha mais de 50 mil, então, tem que tirar um percentual alto para compensar essa base aqui de beneficiados que não existia antes. Tem uma dúvida que ficou no ar entre ontem e hoje, pela fala do ministro, eu acho que eu esclareci, se quem ganha mais de 5 mil vai ser beneficiado de alguma forma. Por quê? Porque o posto de renda funciona como uma escadinha, você paga uma alíquota, você tem uma isenção no início da renda, depois você paga uma alíquota, acho que 7,5, inicial, e vai subindo conforme as faixas de renda. Então, quer dizer, se essa isenção também isenta quem ganha mais de 5 mil até a renda de 5 mil. Eu entendi que não, mas isso pode gerar problemas. Não tenho dúvidas se problemas jurídicos, se eu posso tratar de maneira diferente, temos tributários os indivíduos aqui. E certamente isso gera descontinuidades. Para quem lida, como eu, com análises econométricas, a gente tem uma estratégia empírica para estimar as coisas, que é a regressão de descontinuidade, e isso vai facilitar bastante, porque você está gerando uma descontinuidade aqui forte. e isso cria incentivos. Quer dizer, toda vez que eu crio uma rega e eu coloco cortes, critérios para essa rega, eu estou criando incentivos para as pessoas se ajustarem. A minha dúvida é se isso não vai gerar, a pessoa que ganha 5 mil reais e 100, se ela não tiver zero, se ela pagar imposto de renda, a minha dúvida é se não faz sentido para ela ficar com 5 mil e pagar menos. Esse tipo de distorção ela não é muito positiva. Em geral é bom ter uma rega mais suave e assim beneficiar todo mundo. Enfim, não sei o que o governo vai fazer aqui para evitar esse tipo de problema. Por isso que é o ponto que eu acho que esse anúncio não traz um sinal muito bom. Todo mundo sabia que isso podia acontecer, esse anúncio já estava uma das poucas promessas de campanha em termos econômicos que o governo fez, além do aumento do salário mínimo. Aumento real. Mas a gente está esperando um corte de gasto, esperando um ajuste. Você anunciar junto uma medida que, legal, na melhor das hipóteses, tem impacto neutro, não é um bom sinal. E também anuncia antes de tramitar no Congresso. Quer dizer, eu fico pensando aqui, tudo bem que deve ter sido apresentado para os congressistas, tudo e ter um acordo lá informal, mas essas coisas mudam durante a tramitação. Como eu anuncio um benefício tributário no momento que está todo mundo esperando que eu faça cortes. É de se pensar. Dá para fazer as duas coisas ao mesmo tempo? Dá. Mas você tem que passar uma imagem pública. E a imagem aqui não foi de quem está muito preocupado com o déficit público. Muito bem. Da onde vai sair o ajuste fiscal? Então, se o imposto de renda não tem nada a ver com o ajuste fiscal, ele vai ser financiado via aumento de impostos. Esse é outro ponto importante, quer dizer, se eu aumentar os impostos mesmo sobre os mais ricos, eu vou ter algum impacto econômico aqui. Então, na verdade, a gente está aumentando carga tributária. Se é isento, tudo bem que na média o economia talvez não aumente, mas eu estou aumentando carga tributária por um grupo aqui que vai reagir de alguma forma. Bom, da onde vai sair o esforço fiscal. Então, o ministro anunciou uma estimativa de esforço fiscal de R$ 70 bilhões em dois anos. Tem algumas medidas que foram anunciadas. De novo, todas elas precisam de tramitação aqui no Congresso, inclusive de PEC, para ser aprovado. Então, é um anúncio de... é um pacote que precisa passar. E aí, não sei se na negociação o que vai acontecer. Acho que a principal medida é uma limitação do crescimento real do salário mínimo. Então, o salário mínimo hoje, desde o que o governo assumiu, ele cresce o INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, que é o Índice de Inflação, mas, se não me engano, uma média dos últimos dois anos de crescimento de PIB real. Então, se cresceu, sei lá, 3% para fazer da minha conta, seria a inflação mais 3% do PIB. Mas isso está fora da regra do novo arcabouço fiscal. O novo arcabouço fiscal limita o crescimento de gastos como um todo entre 0,6% real e 2,5%. Então, dessa forma, o Haddad diz que a regra fiscal fica nesse... o salário mínimo ajuste dele fica nesse intervalo. Eu vi ontem uma fala do Samuel Pessoa que me deixou pensando um pouco. Ele tem um ponto que talvez deve ser considerado. Não só importa o valor em si do salário mínimo para entrar na regra, mas o tanto que você gasta com o salário mínimo deve ser mais importante. Me explico. Quando você muda o salário mínimo, não são as empresas só que vão pagar mais salário. O governo também vai por seus funcionários públicos que ganham ali o salário mínimo. Mas, além disso, você tem uma série de benefícios que estão anexados, estão indexados ao salário mínimo. Caso do benefício de prestação continuada, caso da previdência social. Então, você aumenta muito os gastos com transferência do governo quando você aumenta o salário mínimo. É por isso que você quer limitar. Mas tem um segundo problema que não é só o valor em si. É o número de pessoas que recebe. Porque, dada a nossa mudança demográfica, tem cada vez mais pessoas se aposentando. Então, tem cada vez mais pessoas recebendo esse benefício. Mesmo que você limite o reajuste do benefício em si, o total gasto do benefício vai continuar aumentando de maneira muito grande e muito acima do novo arcabouço fiscal. Então, a gente não está equacionando isso nesse momento. Isso é um problema para o futuro. Bom, redução de gastos com Bolsa Família. Aqui, o anúncio, ele é um anúncio que não precisava de anúncio. O governo pode fazer isso a todo momento, que é uma redução de gastos via pente fino. Que é importante. Tem que ser feito. A gente teve um aumento explosivo no número de famílias que recebem o Bolsa Família já no governo anterior, que chamava o Sul do Brasil, em 2022. Teve algum pente fino em 2023, uma pequena redução, mas ainda assim muito maior do que se recebeu no passado. E não só aumentou o número de famílias beneficiadas, acho que em torno de 5 milhões de famílias, se não me engano, aumentou, como aumentou o valor médio pago. Isso aumentou bastante também. Então, faz sentido uma redução de gastos, seja com a introdução da biometria para o cadastramento, seja com o recadastramento de quem está mais de 24 meses sem atualizar o cadastro, o cadastro único nesse caso, mas também o cadastro do BPC, que é a maior base. E também tem a questão das famílias unipessoais. Como o benefício passa, ele é por família, aumentou muito o número de pessoas que se declaram separadas, sei lá, ou moram no domicílio exclusivo. Pega um casal, se eles se separarem oficialmente, eles recebem o dobro do benefício. Não exatamente o dobro, mas vamos colocar recebe muito mais. Então, tem uma explosão do número de famílias unipessoais no Brasil. Obviamente, muito disso é fraude, então, tem uma regra para análise que a assistência social faz disso ser feita no domicílio. Então, é importante também. O BPC, o benefício de prestação continuada, que é aquele que idosos que ganham até um quarto de salário mínimo de renda média recebem, pessoas com deficiência também, tem um pente fino aqui que vai ser feito, com biometria também, recadastramento, de pessoas que têm 24 meses sem atualização e pessoas que não têm CID no cadastro. O CID é o cadastro de doenças, que caracteriza se a pessoa de fato é deficiente. Fim da isenção do Imposto de Renda por Motivo de Saúde para quem ganha mais de 20 mil reais por mês, limitação de acesso ao abono salarial, isso é um dinheiro importante para a classe média, tem uma limitação evolutiva até um salário mínimo e meio a ser definida. Aqui tem um ponto importante, que está uma arma aqui, um gatilho dentro dentro dessas medidas, mas que está estrategicamente jogada para o próximo mandato, que é um gatilho em que os benefícios tributários, essas renúncias tributárias, a isenção, como o PES, que é o programa para eventos que foi mostrado, foi muito discutido semana passada, esses benefícios não podem mais ser criados, não podem ser majorados ou não podem ser prorrogados a partir de 2027 se o novo acabou fiscal não foi cumprido, se as metas de superávit para a maior não forem cumpridas, mas é de acordo com a regra de 25 a ser aplicado em 27, ou seja, a partir do segundo mandato, então, essas renúncias tributárias não prejudicariam a reeleição do presidente Lula. Preciso também dizer que o imposto de renda, a isenção para até 5 mil reais, entra na discussão do ano que vem, então, provavelmente para valer a partir de 2026 apenas, então, tem ali umas estratégias para tentar ali jogar para frente as coisas. O vale gás entra no arcabouço, na regra de reajuste do arcabouço, que é de 90,06 real, 2,5%, tem uma discussão de fins de super salários, aqui eu pago para ver, seria muito bom se avançasse, esses penduricalhos, indenizações, não sei o que, que fazem com que pessoas do serviço público possam ganhar acima do teto constitucional, que é 44 mil por mês, que já é bastante dinheiro, mas é de um pago para ver, porque ao mesmo tempo tramitam no Congresso algumas leis que podem aumentar os penduricalhos, mudanças na carreira dos militares, estabelecer a domenidade mínima progressiva, isso lá para frente, 55 anos para aposentadoria e fim de transferência de pensões seriam as principais medidas, tem algumas outras também, então fundo de saúde lá, uma limitação, que não veio ao caso, e tem uma mudança no Fundeb, que para mim não ficou claro ainda, diz que vai tirar 20% do recurso do Fundeb para pagar ensino integral, para mim só faz sentido se entrar como pacote fiscal se esses 20% do Fundeb deixarem de sair da conta do governo, de alguma forma, a ver, não preciso entender direito ainda. Bom, esse é o pacote fiscal, a grande discussão é se isso é suficiente, então demorou para sair, o ministro deu algumas entrevistas antes dizendo que ia focar nos gastos, está aí o pacote fiscal, benefícios para a classe média, focando em alguns programas sociais, alguns benefícios tributários, super salários, ficando lá para frente, será que é suficiente? Quer dizer, será que a gente resolveu enfim, conseguimos estabilizar a dívida pública? Provavelmente não. Vamos dar uma olhada aqui, o que o mercado está esperando de déficit, então a gente dá déficit primário de 0,5% do PIB para esse ano, segundo o FOCUS, o relatório FOCUS, e 0,7% do ano que vem. O governo disse que vai zerar o déficit esse ano, é difícil, já teve ali uma certa manobra para tirar gastos que chamaram de extraordinários da rega, que é o gasto com o Rio Grande do Sul, com a da enchente, desmatamento, apagar o fogo do Pantanal, enfim, tem algumas coisas que saíram aqui para bater, mas mesmo assim a instituição fiscal independente calcula, que é vinculado ao Senado, calcula a necessidade de 42 bilhões a mais de economia para zerar o déficit esse ano. Então é possível que a gente feche com 0,5% do PIB. Eu fiz uma conta do quanto deve ser esse 0,5% do PIB de déficit primário, déficit primário, para quem não sabe, é a economia que o governo faz para a gente pagar juros. No caso, déficit quer dizer que a gente nem consegue economizar antes de pagar juros. Esse 0,5% que valeria 56 bilhões esse ano. Então o mercado está esperando um déficit um pouco acima do que a IFI e o projeto. Certamente acima do que o governo e o projeto também. E 0,7% ano que vem que daria das minhas contas aqui cerca de 80 bilhões de reais. Então esse seria o déficit que a gente teria lembrando que pelas regras do novo arcabouço fiscal você precisa zerar o déficit esse ano e se eu não me engano ter o superávit de 0,25% do PIB ano que vem. E está projetado déficit. O mercado está esperando déficit. O pacote do governo é suficiente? O pacote prevê uma economia de 70 bilhões em dois anos. Então não. Não é suficiente. Então o projeto arcabouço fiscal o pacote fiscal anunciado ele é insuficiente para estabilizar a dívida e para cumprir o novo arcabouço fiscal. O governo tem estimativas mais otimistas para o crescimento do PIB do ano que vem. É verdade que o mercado já errou antes já subestimou antes mas certamente não é o suficiente para calmar o mercado agora. Isso é importante pessoal. Quando a gente fala em calmar o mercado não é a fechura não é o cara rico. É importante porque se tiver todo mundo esperando mais inflação como consequência desse déficit público os juros vão ter que subir. É uma regra meio consolidada. Se o juros subir isso piora ainda mais a economia gasta mais com juros e desincentiva os investimentos e o crescimento econômico. O que o mercado achou? Antes do anúncio ontem o mercado já estava reagindo o dólar cresceu subiu 1,8% desvalorizou chegou a R$ 5,90 e hoje as 9 horas tinha desvalorizado ainda mais chegando a R$ 5,99. Então, resumo o pacote fiscal é importante a gente anunciar é um avanço a gente ter um anúncio público do que o governo pretende fazer me preocupa um pouco isso vem junto das benesses anunciadas eu entendo que é uma estratégia política mas manda um sinal de que o governo está satisfeito com o resultado e se está satisfeito com o resultado provavelmente é insuficiente para resolver o problema fiscal que a gente está inserido e você? o que acha do pacote fiscal dos anúncios? Ficou feliz com a isenção do imposto de renda se for o seu caso? Comenta aqui embaixo te agradeço por me acompanhar até aqui me segue nas redes sociais se você está no YouTube se inscreve no canal se você está no Instagram me segue também para ver mais conteúdos de economia meu nome é Renan Pieri te vejo numa próxima